Chegou um dos melhores períodos para quem está desempregado ou em busca do primeiro emprego. O comércio já iniciou a contratação para as vagas temporárias de fim de ano. Se você quer se candidatar, saiba que é preciso ir além da qualificação. À procura do primeiro emprego, Janaína pretende ocupar uma das 4.600 vagas temporárias disponíveis até dezembro. Vou me esforçar, vou fazer de tudo porque se a gente tiver um bom desempenho na vaga temporária, a gente pode ingressar na empresa também e ficar para o mercado. Mãe de duas filhas e desempregada há um ano e meio, a expectativa de Lucineide é abraçar uma das oportunidades. Eu estou disponível em qualquer vaga, em qualquer área, né? Porque eu tenho experiência em operador de caixa, em serviços, uma ajudante de cozinha, trabalhando em restaurante. Então, qualquer vaga temporária para mim, eu aceito. Entre os maiores contratantes estão as lojas de calçados, eletroeletrônicos, de roupa e utilidades para o lar. E segundo o Cine Bahia, cerca de 7 mil candidatos devem procurar as vagas de final de ano. Com a concorrência, Andréia sabe que é preciso estar preparada para o mercado cada vez mais exigente. Você tem que estar bem qualificado, porque se torna difícil, principalmente para quem não tem experiência. Para poder conquistar essa oportunidade, é necessário que esse candidato apresente uma boa comunicação. Essa boa comunicação envolve ter uma fluência verbal, ser entendido enquanto ele está ofertando serviços ou atuando na função. Além disso, comprometimento e disciplina são características que o empregador busca nesses candidatos. 25% dos trabalhadores que apresentam essas habilidades têm chance de serem efetivados no emprego. E entre os profissionais mais disputados pelas lojas e empresas estão os operadores de caixa e de vendas. Com simpatia e agilidade, a vendedora Carmen ganhou a confiança do gerente e foi efetivada após a contratação temporária. Ela fez 10 meses no serviço. Corri atrás, eu bato minha meta todo mês, graças a Deus, sem problema nenhum. Meu segredo é só motivação mesmo, viu? Só isso. E simpatia. E simpatia, com certeza, vai conquistar os clientes. Com o aumento de 50% nas vendas nos próximos meses, a loja de departamento já contratou 6 funcionários temporários e deve empregar mais 10. Jamile já garantiu a vaga dela. A dica é fazer o que a empresa manda, geralmente, né? Se um exemplo, pouca conversa, pouca conversa você tem que ter e demonstrar o seu trabalho à pessoa que você é e para que você vem. A gente trabalha em cima de produção. Então, todo profissional que entra para período temporário tem que dar o melhor de si e transformar esse contrato temporário num contrato bem maior.